Moradores do Sul, Marezinho, acionaram o Jornal da Clube para denunciar a situação de uma tradicional travessa do bairro, inclusive muito usada por quem vive lá no bairro, naquela região. Alice foi para lá e agora descreve todo esse cenário de revolta para a gente. Alice. Isso mesmo, André. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. O Jornal da Clube já esteve nessa travessa diversas vezes. É uma reclamação muito antiga dos moradores e ela é muito utilizada. O tráfego de veículos por aqui é intenso porque bem aqui onde nós estamos tem uma unidade de saúde da família, da prefeitura, que atende muita gente, passa por aqui ambulância, inclusive agora nesse momento, olha só, um carro, uma perua escolar passando por aqui. Aqui tem tráfego de carros, caminhões, motocicletas, inclusive dá só uma olhada na dificuldade que o seu Valdir, e o seu irmão dele, o seu Deuclésio, tem para passar com a cadeira de rodas por aqui. O seu Deuclésio não consegue de jeito nenhum fazer essa mobilidade sozinho, porque ele fica emperrado ali nos buracos, o seu Valdir precisa estar sempre com ele, ele não consegue sair de casa. Olha só a dificuldade que eles têm para conseguir passar com a cadeira, porque as rodas ficam presas nas pedras, o asfalto já se desfez em várias pedras por aqui. Em alguns lugares ele ainda existe, mas em outros tem enormes crateras, são diversos pedriscos aqui que ficam presos nas rodas. Vamos conversar com o seu Deuclésio? Seu Deuclésio, o que o senhor acha dessa situação aqui? Boa tarde. É muito ruim, né, porque a gente precisa de um meio dia vir no posto aqui, não tem condições, porque para muito carro aqui, nem carro condição de coisa, e a gente está sempre encalhando aqui, sempre parando aqui, precisando de ajuda. Eu sei que é coisa daqui que está muito feia, está muito complicado para a gente andar, que é cadeirante, viu? E o senhor para conseguir passar por aqui é só com ajuda, né? É só com a ajuda de alguém, que sozinho eu não consigo não. Está certo, seu Deuclésio, agora, olha só, a gente vai ter que vir para cá, vou pedir para o seu Valdir acompanhar a gente, porque tem carro esperando para passar por aqui, e a travessa é muito estreita, e os carros ainda estacionam desse lado onde nós estamos, o que fica ainda pior. O seu Valdir também vai dar uma palavrinha aqui com a gente, o seu Valdir que assinou a gente, não dá para continuar desse jeito, né, seu Valdir? Boa tarde. Boa tarde. Da forma que está a travessa Nossa Senhora da Penha, não tem condições. Você veja a dificuldade que a gente tem de passar aqui agora, não consegue passar, se não tiver alguém para conciliar junto com ele aí, não consegue. Esses dias ele foi passar sozinho aqui, com dois carros parados aqui do lado, ele caiu, então nós estamos pedindo uma providência, nós estamos pedindo um recapiamento aqui para essa travessa. Não só aqui na frente do núcleo, né, que vem, não só vem o meu irmão, mas vem senhoras de idade, vem um monte de gente aqui, a travessa inteirinha está precisando de um recapiamento. Tá certo, seu Valdir, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E olha só, André, a gente finalmente tem uma boa notícia para os moradores aqui do Sumarezinho. A Prefeitura mandou uma nota para a gente falando que já está previsto um novo asfalto aqui na travessa, ele deve começar a ser feito depois do Carnaval. Então, dessa vez, a gente tem um prazo, vamos continuar de olho, seu Valdir já está com esse prazo também anotado, para ver se sai do papel esse asfalto aqui para os moradores. Eu volto com você. Que bom, né, Alice? Pelo menos tem um prazo que realmente a Prefeitura faça rapidamente, porque a gente vê aí como os idosos deficientes têm sofrido aí com essa situação. Obrigado, viu, Alice, pelas suas informações. Obrigado, Alice. Obrigado, Alice.